Oi pessoal, hoje eu trouxe mais uma novidade aqui para o canal, que é o JS Hello 3+, que é um relógio ultra, estilo o Apple Watch Ultra. Então esse modelo está muito interessante, vamos fazer um review completo e também as primeiras impressões. Já fiz alguns testes, gostei bastante. Então vamos lá, deixa seu like, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e também ativa o sininho das notificações, porque tem vídeos novos toda semana. Também participe do nosso grupo do Telegram, que está bem interessante. O link vai ficar na descrição, também junto com o link de compra desse produto aqui, gente. Então vamos lá, mostrando aqui para vocês. Comprei com a opção de duas pulseiras, mostrando aqui para vocês uma alpine e uma oceano manual. Minhas pulseiras são tamanho 45mm, tá? Carregador por indução e aqui está o smartwatch Ultra JS Hello+. mais. Vou ligar aqui, liga no segundo botão, botão lateral, vamos fazer um tour aqui, vendo toda a estética do relógio, botão giratório, botão power e off, liga e desliga. Nesse smartwatch nós temos a tela AMOLED, 4GB de memória RAM, chat GPT e ilha dinâmica. Uma ilha inteligente, que é uma smart ilha. Passando para o lado, aquela tela de atalho. Aqui, travas de pulseira, tá? O tamanho 49mm. Aqui são os mostradores que vêm instalados. Mudam de cor. Vou mostrar um a um. Essa aqui é a bússola com atalho. Essa é a latiface. Essa aqui eu achei linda. Muito fluido o sistema. Eu já atualizei ele no sistema Android. Também vou fazer um vídeo no sistema iOS. Então, como o HelloWatch, ele também tem a opção de você baixar fotos, músicas, áudios, e-books e... Então, vamos aqui mostrando a lateral. O segundo botão, ligue e desligue, também vai para a central de controle. Esse modelo tem NFC, tag NFC, mas não é compatível com pagamentos por aproximação aqui do Brasil. Nesse modelo está presente também a função de controle por gestos, né? Atender ligações por gestos. E aqui é o Always Display. Tem a opção digital e também ponteiro. E tem esse aqui, esse watch face, que você pode colocar a foto e também ficar mudando por esses estilos aqui. Passando aqui para o lado, já temos aqui a parte de música, né? Música móvel, música local. A música móvel é a música que você controla como controle de música. A local é que você baixa as músicas e escuta no próprio som aqui do relógio, na caixinha de som do relógio. E a música com fone de ouvido, que é a música local ou música móvel, né? Que é a do celular. Clima. Parte dos esportes aqui. Teclado para chamadas. Aqui são as notificações do Telegram. Tem notificação também. Instagram. E aqui no botão giratório, vai para aquela tela de atalho estilo WatchOS 10, né? Aqui no finalzinho vai mudando o estilo de menu. São os dois estilos. E aqui na nossa primeira função. A função de treino. Dá para ajustar aqui esses três botãozinhos aqui. Treinamento livre. Tempo de corrida, distância e calorias. Aqui você quer obter, alcançar o treino com 200 calorias ou 300. Aí você configura aqui. Quando você alcançar, ele vai te parabenizar aqui, vai te avisar. E aqui para começar o exercício. Ele também começa aqui junto com o aplicativo. Porque o GPS está no aplicativo, não tem o GPS integrado no relógio, gente. Passando para o lado, dá para você pausar. Adicionar um novo exercício. Finalizar ou ativar aquela função de gota. Ele é resistente à água. Aqui os treinos. Temos corrida interna, livre, caminhada, caminhada externa. Vários esportes. Próximo, resisto de treino. Frequência cardíaca. Oxigênio. Resisto de atividades que eu mostrei lá na parte de atalho. Monitoramento de sono. Pressão arterial. Treino de respiração. Teclado para realizar chamadas. Contatos e últimos registros de chamadas e recebidas. Que é o contato adicionado pelos aplicativos, contatos telefônicos. Parte de música. Código de QR Code para redes sociais. A bússola. São informações, são as notificações. Depois dá para limpar tudo. Clima. O aplicativo. Vou já mostrar para vocês aqui. Tem dois QR Code. O primeiro é para baixar o aplicativo. O segundo é para sincronizar e conectar. Cronômetro. Temporizador. Despertador. Dá para adicionar o alarme aqui pelo relógio. É só clicar aqui no mais e colocar o horário que queira que desperte. Temos dois jogos instalados. Eu achei bem legal. Já diferente do Hello Watch, né? Que não tem jogos. Aqui é outro jogo. A tela. Eu achei a tela perfeita, gente. Procurar o smartphone é compatível com Android e iOS. Gravador. Tem dois estilos aqui de gravação. Calendário. Calculadora. Vou mostrar aqui o calendário também. Assistente de voz. Mapa. Brilho. Aqui na ecrã e brilho. Aumenta, diminui o brilho. Aí tem a parte de brilho padrão. Exibição de tela. Substitua mostrador. Discagem. Espera. Aqui é o... O Awe Display. Que é os mostradores. Tempo de tela ligado. Coloquei 30 segundos. Gol automático. As opções. Sempre ligado. Desligar. Sobre o relógio. JS Hello 3. Que tá a versão. Selecionar idiomas. Selecionar idiomas. Temos várias linguagens. Controle de câmera. Controleira. Aqui é cartão de visita. QR Code das redes sociais. Temos a temperatura. Corporal. Modo não perturbe. Web chat. Web chat. Aqui são as redes sociais. Notifica aqui. Individual, né? São todas do Instagram. Todas do Telegram. Aqui é o modo IA, né? Que é o chat GPT. Suga no sangue. Livro eletrônico. Álbum de fotos. Drenagem. E a configuração. Nós temos aqui. Notificação. Ativar chamada. Ativer aqui. A ilha de atividades, né? Sobre a máquina. Já mostrei pra vocês. Configuração de chave. De chamadas. Vibrar. Discagem. Mudo. Vibrar. Selecionar idioma. Configuração de tempo. Reinício. Desligar. E conectar a tela. Modo foco. Não perturbe. Parte do brilho. Que eu já mostrei. Também tem esse menu fora, né? Da configuração. Botão de operação. Que é esse aqui. Tá no treino de atividades. Senha na tela inicial. E bateria. Modo economia. Alertas de saúde. Guias de uso. Então, são essas as funções. Eu achei bem interessante. O menu é fluido. Mostrar aqui pra vocês. Hello Fit Pro. É o nome do aplicativo. Eu vou escanear aqui. O QR Code pra vocês verem. Aqui. Pra escanear. Esse primeiro aqui. Varredura. É pra conectar. Você não vai conseguir. Sem ter baixado o aplicativo. Primeiro você vai. Nesse aqui. Download do aplicativo. E aqui ele vai. Para o aplicativo. Hello Fit Pro. Após você abrir o aplicativo. Vai aqui. Nessa parte. iPhone. Ele já vai aqui. Pro. Aplicativo que eu já baixei. E nesses três pontinhos. Aqui você vai utilizar. Esse QR Code. Conexão. Varredura. Que é aqui. Escanear. E aí. Ele vai. Sincronizar. E conectar aqui. É. Conectado. 63%. Aqui são. Os mostradores. Tá conectado aqui no iPhone. Mostradores personalizados. Aqui é para você. Adicionar foto. Esse. São os mostradores. Vários mostradores. Mas não consta. O Mickey. E a Minnie. Como vocês perguntam bastante. Tem o Frajola. Pato Donald. Tem o Snoopy. E outros mostradores. Bem legais. Mas infelizmente. Não. Só se houver uma atualização. E aqui são todos os mostradores. Depois temos. A configuração de alarme. Levantar. É. Chat GPT. Post de mensagem. São as notificações. Notifica tudo. Os estilos de WhatsApp também. Ativar. Sensor de movimento. Também você pode ativar. Pelo aplicativo. Ou pelo relógio. Que ativar o monitoramento de sono. Música local. Eu tenho uma música já. Que eu baixei. Eu vou importar ela aqui. Tá no iCloud. Essa aqui. Eu já baixei a música. Deixei salva lá. Nos meus arquivos. São iCloud. Aí eu vou. Sincronizar ela aqui. Pro relógio. Já já eu volto pra mostrar aqui. Vou esperar ela baixar. Ficar 100%. Não posso sair dessa tela. Pronto gente. Baixei a música. A música tá aqui na parte de música local. E aqui aumenta e diminui o volume. Dá pausa. E eu vou conectar agora o fone. Tô com aquele AirPod. 3. Pra nós conectar aqui. Vou deixar o link de compra na descrição. Olha já. Aqui AirPod. Já apareceu. São os melhores fones. Que eu já testei assim. Conexão bem sucedida. Vou tirar aqui o fone. Vou colocar aqui. E vamos reproduzir a música, né? Aí pelo fone eu consigo pausar. Pausar e voltar. Então nessa parte de baixar a música, conectar a fone. De escutar a música sem ela ficar... Transportar a música, né? Pausando sozinho. ele não trava, ele não tem esse bug, ele tem esse bug que eu falei pra vocês, né gente, que é, às vezes ele trava e desliga. Aqui está a ilha, eu ativei lá, mostrei pra vocês como faz isso, vou colocar aqui a pulseira, testar ele aqui no pulso pra vocês verem, como ele fica bonito, as pulseiras encaixam super bem, olha só que tela linda, né gente, meu pulso mede 16cm, eu achei ele bem bonito, ele é o tamanho real 49, vou comparar ele com o Hello Watch 3+, e também com o Apple Watch Ultra, não deixe de conferir, e também vou configurar no iPhone e no Android. Então é isso gente, fique com Deus, até o próximo vídeo, obrigado a quem ficou assistindo até aqui.